Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nenhuma, tá bom? Então, gente, vamos a mais uma resenha, né? Sem muitas delungas. Vocês sabem que o babado não pode parar, né? Fofoca não. Porque assim, fofoca é quando você fala mentira. Quando a gente fala a verdade, a gente não tá fofocando. A gente tá botando tudo na medina, né? E daqui a um tempo, vocês vão ver, muita gente vai ser desmascarada. Muita gente vai cair por si só. Não precisa ninguém empurrar, né? Não precisa, não precisa. Porque não precisa ninguém andar fazendo mal a ninguém. Precisa só a gente desmascarar. E, aliás, as pessoas, gente, elas mentem, elas se contradizem, sabe? E elas mesmas estão se derrubando sozinhas. Não precisa ninguém derrubá-las. Então, mais uma vez, vamos falar sobre a Bianca Ingrinete, Ingrinote, Ingridete, Ingrinote, Ingridete, Ingrinote, 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 Ingrinote. O Instagram deles, gente, que eles vão se mudar de novo. Quis dizer que era pela segurança deles que eles vão se mudar. Gente, tem tanta coisa, assim, que não se encaixa, sabe? Tem tanta coisa que não se encaixa. Vão mudar pra onde? Será que vão mudar pra outra cidade? Porque eles... Porque eu acho que quebra de contrato é um pouco cara, né, gente? A não ser que você tenha um motivo muito grande pra sair. Porque se realmente tivesse sido um assalto, realmente teria motivos. Pronto, gente. Foi porque uma pessoa aqui colocou som, sabe, alto. Aí atrapalhou aqui, né? Então, gente, tem que pagar quebra de contrato, né? E aí, como é que vai ser? Mas já que eles são fodásticos, né? Ela é a fodona, ele é o fodão. Então, pronto, gente, de novo. Quando a pessoa é teimoso, né? Nossa! Pois é, gente. Até me perdi aqui na resenha. Mas bora continuar, né? Então, já que eles se acham a rica e o rico de Taubaté, né? Porque eu não sei como é que a pessoa se acha tão rica. Porque você não tem nem estudo, né? Se o YouTube acabar hoje ou amanhã, a pessoa não tem nem era nem beira, né, gente? E sem falar que Bianca me adicionou lá no Instagram. Tem gente que diz, Ai, ela tá me seguindo, quer me seguir. Não, gente. Quem sou eu na fila do pão pra ter seguidores, né? Quem sou eu, gente? Ela não tem seguidores, gente. Eu tenho inscritas, tenho amigas lá que eu confesso por horas e horas lá no Instagram. Né? E, por sinal, são muito queridas. Muito queridas mesmo. Mas eu não tenho essa história de seguidor. Ai, fulano me segue no YouTube. Fulano me segue no YouTube. Gente, só quem tem seguidores é Jesus. E só ele tem seguidores. E outra coisa. E vocês deixem adoradores de adorar esse pessoal. Só quem é digno de adoração é Deus, tá bom? Deixa de andar cheirando com desse pessoal aí. Porque não dá, né? Não dá. Gente, eles levam... Como é que chama, gente? Eles levam na cara. Os inscritos são xingados. Como a Bianca xinga os inscritos. E fica por isso mesmo, né? Então, gente. Eles vão mudar. Será que vão mudar pra onde? Ou será que é só conversa? Ou será que o suzuê aconteceu tudo isso pra poder mudar sem pagar nada? Essa é a questão, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Mais uma mudança de novo, né? É bem capaz deles... Meu marido que tá rindo aqui, gente. De eles se mudarem de novo. É bem capazes de irem pra uma mansão maior. Será? Uma mansão. Uma mansão. Uma mansão, gente. Uma mansão de 3 quartos. Uma mansão de 3 quartos? 4 quartos? O pessoal não sabe a que é mansão, gente. Nossa. Pessoal não sabe a que é mansão. Então, a casa que eu morava era uma mansão, gente. Tinha até uma piscina. Não era amor. Era assim, filha. A gente saiu de lá porque era cheio de escorpião. Mas se não fosse isso, gente, a gente ainda tava lá. E nem por isso eu chamava ela de mansão. Não é verdade? Vamos às nossas resenhas, né? Dos próximos capítulos do que vai acontecer. Bom, que interessante porque a polícia não apareceu. Pois é. A polícia apareceu. Não foi a delegacia. Não, na verdade. A polícia apareceu, mas só foi ali. Não apareceu. B.O. Ela apareceu. A Bianca apareceu se filmando à frente da delegacia. Filmar à frente da delegacia, meu amor, qualquer um pode. Quero ver você mostrar o B.O. assim, ó. Não mostra. Não foi roubado. Não mostra, gente. Não foi roubado. Não mostra, não. Não sei. Eu queria muito que ela mostrasse, sabe? Porque todos estão mostrando, né? Pra ganhar audiência. Por que que eles não mostram? Tudo estão mostrando. Porque não tem. Porque não tem. Né? Porque não tem B.O. Não foi feito B.O. Foi com interrogação, né? Vocês acham, gente? Se a Bianca realmente tivesse um B.O., ela não tinha mostrado? Essa é a questão, né, gente? É o ponto de interrogação. O ponto de interrogação. E os bobos, acredito, teve gente me esculachando, gente, lá no Instagram. Dizendo que eu era uma mal amada, que eu era mal com isso, que eu era malvada. Que a Bianca era uma criança, gente. Bianca é criança. Criança não faz outra, não, como disse uma inscrita aqui no comentário. Ela disse assim, Mica, como dizia minha avó. Criança não faz outra, não, gente. E eu, que tenho quase 40 anos, ela é muito mais inteligente, muito mais esperta do que nós, quarentonas, né? Ixi, não, eu não é quarentona, não, né, gente? É gente demais. Quatro, estamos chegando lá. Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? O que que vai acontecer? Bianca, ingrinetes, ingrinates, ingrinotes, ingrinotes, não sei das quantas. Né, gente? Bora esperar aqui a cena dos próximos capítulos, né? Do que vai acontecer nesse babadão. Nesse babado do baixo clero, né? Ai, ai, gente. Mas é isso mesmo, né? Bora só esperar assim de camarote ver o que que vai acontecer. Mas é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Vamos esperar aqui dar os oito minutos, né? Lembrando, gente, que se der certo, hoje a gente vai fazer uma resenha lá no canal Tua Verdade, tá bom? Porque meu marido tá de folga, ele vai ficar, vai poder interagir mais um pouquinho com vocês. Pra vocês conhecerem mais o canal. Darem sugestores de resenhas, tá bom? Que vocês são muito bem-vindos lá. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.